O que é que você está a pensar em ganhar o Sporting hoje? Quer dizer, as coisas são diferentes. Há poucos dias eu vi artigos sobre que eu era um caça-leões. Não. Foi o clube que nos últimos 11 anos venceu 6 e perdeu 4. Não, não é assim. Primeiro, primeiro não sou eu. O português não ativo com mais vitórias. Não sou eu que vou jogar com o Sporting. Já disse ainda há pouco que não vivo do passado. Isso para mim é importante. Dificilmente se encontrará outro treinador que tenha ganho tantas vezes e roubado tantos pontos. Roubado, entre aspas, o Sporting. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. 10 anos as coisas mudaram muito. Felizmente, eu digo isto felizmente porque não tenho problemas em dizer. Felizmente o Sporting está melhor hoje para o futebol português. Eu podia vir aqui armado em campeão. Felizmente que o Sporting está melhor para o futebol português. Não é a mesma coisa de enfrentar o Sporting. Até porque eu não tinha nessa altura, nesses anos, a complexidade de problemas que tenho hoje dentro da minha equipa. Afinal de contas, eu tenho um mês de trabalho. Um mês de trabalho. Eu tenho muito pouco tempo ainda. Agora, disse há poucos dias que ia ao Valade com enorme respeito pelo Sporting e sem qualquer tipo de medo. Entretanto, naqueles comentários dos jornais apareceram logo aqueles comentarizinhos na internet, que eu depois tive a possibilidade de ver, que o melhor era levar um saco para trazer as bolas. Mas pronto, então também fiquem descansados que eu levo um saco também. Mas levo uma esperança enorme de dificultar a vida ao Sporting. Porque o Sporting tem, nesta altura, um excelente treinador. Esta coisa das 10 vitórias, 11 vitórias ou que é seguidas, parecendo que não, e se andarmos um pouquinho no tempo, são 50 e tal anos que o Sporting não fazia. Acho que a última vez que tiveram 10 anos ou 10 jogos ou 12 jogos sem perder foi em 1950 e qualquer coisa. E isso traduz tudo. Tem também uma equipa muito forte e tem uma direcção que, felizmente, repito outra vez, modificou o Sporting para melhor. Agora, nunca ninguém, como dizem os chineses, aprendi este ditado, não antecipes nem a alegria nem o sofrimento por uma coisa que ainda não aconteceu. E, portanto, ninguém ganhou o jogo ainda antes dele começar e eu também não o perdi antes de começar. E vou, se depender de mim, se fosse uma coisa que dependesse só de mim, eu diria claramente que aí há o valado para ganhar. O que é que vai pedir aos seus jogadores? Que sorriam. Porque eu utilizo uma frase que pode escandalizar, pode escandalizar, e utiliza há muitos anos. Pode escandalizar as pessoas. Hoje, eu digo sempre, treinem a brincar, não brinquem com o treino. São coisas diferentes. Treinar a brincar é treinar com alegria, com uma apetência para a evolução, com o sentido da melhoria. Se melhorarmos um segundo, que seja naquilo que são as nossas prestações, se ganharmos mais meia bola, são sempre evoluções. Portanto, nós podemos fazer isso a sorrir. E temos também a desvantagem de viver num país excessivamente negativista. Eu dou este exemplo sempre. Se num jogo um jogador fizeram 20 passos, fizeram, por exemplo, 15 passos certos e 5 passos errados, portanto, tem 20 passos, normalmente a tendência é para falar que o jogador fez 5 passos errados. Quando o melhor será pedir ao jogador para fazer 16 passos certos, o que vem a dar 4 passos errados depois à evolução. É visto de uma forma completamente diferenciada. O Sporting já ouviu muitas vezes nos últimos dias? Os últimos dias, não, porque não... Eu compreendo, compreendo a pergunta, mas eu sou sincero. Eu não vou dizer que não perco tempo com essas coisas todas. Acima de tudo porque tenho uma série de pessoas que me ajudam a trabalhar, que trabalham, entre aspas, nestas aspas boas. Trabalham para mim e que me põem ao par de todas as situações. Vi o Sporting, às vezes que vi. Aliás, vi muitos jogos, vi muitos jogos. Quando regressei a Portugal e estava no desemprego, eu ia praticamente ver todos os jogos que tinha a possibilidade de ver, porque, parecendo que não, a vida hoje corre de uma forma tão alucinante e tão rápida que muitas das equipas que eu via não conheciam os jogadores. E basta ver este exemplo. O Vitória de Guimarães, que foi a última equipa que eu treinei em Portugal, quando vi pela primeira vez, só haviam dois jogadores do meu tempo. O resto eram todos jogadores novos. E, portanto, eu precisava de me identificar. Este Sporting é um Sporting completamente diferente. Tal como a União de Leiria, aqui só para fazer o exemplo quantitativo, o Sporting também meteu cerca de 19 ou 18 jogadores novos. Portanto, é uma equipa nova. O Leão de Leiria também pôs 19. Só que a qualidade é diferente. Mas vi o Sporting, vou ver mais vezes, vou tentar perceber-me das coisas, vou rever ainda antes do jogo mais alguns pormenores, porque, acima de tudo, penso que, para além de falarmos de questões táticas, convém falarmos de questões de sabedoria prática, de prática. E aquilo que vou tentar saber é analisar mais pormenores como possam chegar à mão. Já venceu o Sporting, já um dia venceu o Domingos, o Paciência. Curiosamente, também já passou, ou iniciou a carreira até a União de Leiria. Já, já. Já. Mas venci, claro, estávamos em situações muito semelhantes. E, nessa altura, eu fui mais forte, porque tinha que ser mais forte. Não é porque seja o melhor treinador. Ele estava na Académica, estava no Guimarães. E venci. Ele também me venceu a mim, penso que sim, mas venci. E, portanto, não é por aí, nem faço questão... Aliás, aliás, eu, em relação ao Domingos, o Domingos foi dos treinadores que eu disse sempre que, se um dia fizesse uma estátua em Braga, ao Domingos, eu ia lá ajudar a fazer pôr uma pedrinha, porque ele superou quase todos os recordes que eu tinha, ao longo de muitos anos, ficaram em Braga. Não superou um, que foi o tempo que estive em Braga, que foram quase... Nos últimos 15 anos, estive quase 8 anos em Braga. E, portanto, esse é difícil de... Agora, quase todos os outros, felizmente, felizmente, para o Domingos, felizmente para o Braga, foram superados. E eu fico satisfeito com isso. E, portanto, não vejo aí a guerra dos treinadores. Agora, já ganhou o Domingos, já predicou o Domingos, e seguramente vou continuar a ganhar, e ele, seguramente, também irá ganhar e perder comigo. O que é que pensa, consigo fazer com esta equipa da União de Daria, esta época? É só a permanência? Consegue a permanência? Depois, há uma continuidade? Há momentos, há momentos em que nós dizemos as coisas e ficamos catalogados para a vida inteira. As pessoas esquecem-se que cada momento e cada frase tem até o seu exato momento. Eu disse uma vez, e curiosamente, numa entrevista que dei ao Recorda Junho, que, se fosse presidente, e o treinador me dissesse que o objetivo era a manutenção, o despedia de imediato. Porque isso é o mínimo que se pode exigir. Eu não vejo que isso possa ser um objetivo. Infelizmente, para mim, eu, nesta altura, digo que... Eu não digo que o objetivo é a manutenção, porque já disse que vou ficar. Agora, o meu objetivo continua a ser exatamente aquilo que disse no primeiro dia da minha apresentação. A União de Daria pediu-me para subir um lugar, um lugarzinho só, que é para nós termos divisão. Já subimos cinco ou seis. Eu sei que não vai ser sempre assim, mas eu, no dia em que vim para cá, exigi a mim próprio deixar a equipa no meio da tabela. E isso, para mim, é importante que eu consiga cumprir com aquilo que disse. Como é que classifica a União de Daria, nove anos depois de regressar, em 2002, 2003, como é que encontrou o clube? Mais organizado? Melhor? Não, com mais dificuldades. E compreenderão que... compreenderão que eu seja limitativo, naquilo que digo. Aliás, não me parece que seja só o clube, porque é verdade, não está melhor do que há dez anos atrás. Mas também não está o país melhor do que há dez anos atrás. Quer dizer, em muitas coisas, em muitas coisas, o país terá evoluído, em outras também não. E há muitas coisas... Agora, acho que, acima de tudo, eu não posso dizer que está melhor, porque teve muitas dificuldades. Vamos lá ver. A União de Daria, como eu disse há pouco, nos últimos 25 jogos ganhou... Tirando os dois que eu ganhei, ganhou dois jogos, 23 jogos. Isso é muito pouco. Teve 19 derrotas, o que foi... Portanto, isso não indicia que as coisas pudessem estar bem. Infelizmente, hoje está melhor. Espero que daqui por uns meses possa estar definitivamente bem. Estamos a tentar organizar. Estou a tentar ajudar as pessoas a organizar. Não estou a tentar, porque não tenho minimamente, nem no nome, tenho essa ideia de mandar. Eu sou o que ajuda. Estou a tentar ajudar as pessoas da União de Daria, a fazerem aquilo que sempre fiz nos clubes, que outros se tornaram mais fortes, uns que depois evoluíram, outros teimosamente voltaram atrás, depois de a sair.